Aponta quem toma um chifre Aponta quem toma um chifre Aponta quem toma um chifre Da namorada, não fique triste Aponta quem toma um chifre Aponta quem toma um chifre Aponta quem toma um chifre Da namorada, não fique triste Quem nunca toma um chifre Quem nunca toma um chifre Quem nunca toma um chifre Levante a mão, quero ver se existe Quem nunca toma um chifre Quem nunca toma um chifre Levante a mão, quero ver se existe Bota o chifre do boy pro alto 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 Bota o chifre do boy blasting Bota o chifre do boy blasting Bota o chifre do boy blasting Aponta quem toma um chifre Aponta quem toma um chifre, da namorada, não fique triste Aponta quem toma um chifre Aponta quem toma um chifre Aponta quem toma um chifre Da namorada, não fake taste Quem nunca toma um chifre Quem nunca toma um chifre Quem nunca toma um chifre Levante a mão, quero ver se existe Quem nunca toma um chifre Quem nunca toma um chifre Levante a mão, quero ver se existe Bota o chifre do boy pro alto 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 Bota o chifre do boy pro alto